Bem-vindos ao PG em Ação. Em ano eleitoral, os gestores públicos têm à sua disposição um manual produzido pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul para orientá-los sobre as regras eleitorais e as condutas vedadas, ou seja, aquilo que pode ou não pode ser feito antes e durante o pleito eleitoral. O material nesse ano foi elaborado pelo Procurador do Estado, Leonardo Campos Soares da Fonseca, que esclareceu no workshop da Escola Superior de Advocacia Pública, a ESAP, temas como propaganda, uso de redes sociais e desincompatibilizações, ou seja, quando a gente público deixa suas funções para ser candidato. Esses pontos a gente destaca nesse programa. A importância do direito eleitoral nesse ano é indiscutível e a PGE vem com seu papel de prestar um assessoramento, uma orientação ao gestor, indicando quais as condutas são vedadas. Nesse manual, que é extremamente didático, explicativo, você tem os artigos, os incisos e o gestor ali pode consultar também a jurisprudência dos tribunais eleitorais, passando já precedentes relacionados a essa matéria. Com isso, evitamos condutas que são consideradas violação às regras eleitorais. Para acessar o manual é fácil. A legislação indica uma série, preconiza uma série de impeditivos relacionados, sobretudo, aos agentes públicos estaduais, do que está proscrito, do que não pode ser feito. Você vai dar um cuidado todo específico da legislação eleitoral nesse período com as condutas dos agentes públicos estaduais e que podem gerar sanções graves, como multa, como até cassações de mandatos e, eventualmente, ineligibilidade. Então, o que o manual tenta fazer é exatamente dar a melhor orientação para os servidores públicos estaduais de como proceder para atuar nos limites que a legislação legal concede e de maneira mais segura. Por isso, tenta elencar ao máximo exemplos práticos, exemplos que estão na jurisprudência do gesto eleitoral, que estão na jurisprudência administrativa do Estado e que, certamente, podem contribuir para um melhor desenvolvimento da atividade dos agentes públicos durante o período eleitoral. O manual de condutas eleitorais vedadas é um produto da PGE de muito tempo, porque, justamente, a PGE tem esse papel de orientar a ação dos gestores estaduais. Nós já fazíamos esse trabalho, mas de forma mais interna e, esse ano, nós sentimos a importância de fazer esse evento de forma mais ampla para, realmente, valorizar o trabalho de todos os envolvidos e prestigiar também a nossa comunidade com um evento de qualidade. Nesse manual, nós tentamos elencar exemplos práticos do que fazer e do que não fazer. Nós poderíamos destacar, dar alguma ênfase para o tipo de modalidade de propaganda ou de manifestação eleitoral, de manifestação política ou eleitoral que os agentes públicos estaduais podem promover. Evidentemente que, como todo cidadão, os servidores públicos estaduais podem espontaneamente proceder à manifestação política. O problema é que eles têm que seguir algumas regras específicas, exatamente por estarem vinculados à administração pública. Então, nesse ponto, nós podemos frisar que, dentro dos estabelecimentos oficiais, dentro dos locais de trabalho e nos horários de expediente, não pode haver manifestação política, político-eleitoral, nenhum tipo de propaganda, nada desse tipo. Fora desse período e fora desse local, sim, é possível, desde que observado os limites da legislação, do discurso, democraticamente possível, mas seria efetivamente possível. Também gostaria de frisar apenas a questão das redes sociais. A justiça eleitoral tem se preocupado bastante, tem enfrentado bastante esse tipo de problema em relação à divisão de possibilidades entre os perfis sociais de rede social pública e privada. E é importante os servidores estaduais, os agentes públicos de uma maneira estadual e os agentes públicos estaduais, de uma maneira específica, diferenciarem bem no que atuam nesse campo, na sua área pública, nas suas manifestações públicas, do seu perfil privado. No perfil privado, há um espaço de liberdade muito maior e é possível que, como qualquer cidadão, haja esse tipo de manifestação, desde que obdecido os limites legais. Nos perfis públicos, fazer manifestações meramente institucionais, que já cotidianamente são formuladas de qualquer maneira e deixar essas manifestações mais incisivas do ponto de vista político, eleitoral, para as redes privadas. Manifestações mais públicas, com uma quantidade maior de gente e mais contundentes, mais incisivas, fazendo comentários elogiosos ou não a determinados candidatos ou partidos políticos e, sobretudo, em reunião, em grupo, é recomendável que sejam evitados. Então, nesse caso, reuniões político-eleitorais dentro de órgãos públicos não são possíveis. Nós entendemos que a qualificação de servidores do Executivo é fundamental para que transcorra muito bem esse período pré-eleitoral, para que os servidores tenham consciência do que é possível e do que não é viável ser feito em termos de ações administrativas do Executivo. Daí a importância de se qualificar e oferecer esse treinamento para todos. É uma atuação preventiva da Procuradoria-Geral do Estado que já vem ao longo dos anos com esse manual. Então, ele foi revisado e atualizado com a participação ainda da direção da PGE, de vários colegas procuradores. Permitem uma visão para o gestor atual de como tem sido interpretado pelos tribunais, as práticas, evita com isso condenações, discussões na justiça eleitoral e permite que tenhamos boas práticas durante um ano tão sensível que é o ano das eleições. Legenda Adriana Zanotto Quero apenas convidar a todos que se interessarem, a todos que estiverem envolvidos na administração pública estadual, nesse período eleitoral, a conferir de alguma maneira o manual eleitoral que nós fizemos, nós aprimoramos, nós atualizamos. Tem muitos exemplos práticos, acho que vai retirar certas dúvidas que todos têm nesses períodos e apenas fazer, de fato, esse convite num trabalho que foi feito com muito esmero, com muita dedicação pela Procuradoria-Geral do Estado. Lembramos mais uma vez que o Manual de Conduta Eleitoral está disponível no site da PGE, o www.pge.ms.gov.br, no campo manuais. Lá também é possível encontrar outras publicações da PGE que orientam os gestores públicos sobre a autuação e tramitação de processos administrativos, processos administrativos disciplinar e abuso de autoridade. Agora, para assistir esse e outros programas, ponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela. O PGE em Ação é uma produção em parceria entre a Assembleia Legislativa e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Mato Grosso do Sul